Pra você que quer melhorar sua imunidade, pra você que vive gripando, vive com rinite, sinusite, faringite, amidalite de repetição. Esse vídeo vai pra quem tem criança, pra quem tem filho, pra quem tem neto, pra quem adoece constantemente, pra quem tem furúnculo, pra quem tem abscesso, pra quem tá com imunodepressão, pra quem tem diabetes, pra quem tem lúpus. Porque hoje nós vamos falar de imunidade. Como adquirir uma boa imunidade pra adoecer menos e viver mais saudável. Então hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre 4 alimentos simples que estão na tua casa, que talvez você não esteja comendo todo dia pra ter essa saúde de ferro. E o primeiro alimento que nós vamos falar hoje, eu falei que eram 4, o primeiro é a couve. Principalmente aquela couve manteiga, aquela couve verde escura. Olha a foto dela aqui ó. Além de ser um alimento nutricionalmente poderoso, a couve combate infecções. Mas não sou eu quem tá dizendo isso. Quem sou eu pra dizer isso? Alguns pesquisadores japoneses fizeram experiência com couve. Fizeram isso em laboratório. Pingaram uma gota de extrato de couve em cima de leucostos. Pra quem não sabe o que é leucostos, leucostos são os glóbulos brancos do nosso sangue. Ou seja, as células de defesa, os soldadinhos que combatem as infecções. Sabe o que aconteceu? Eles observaram que essas células se multiplicaram em 5 vezes. 5 vezes. E você fica tomando antibiótico pra infecção, e tomando antibiótico... Não tô dizendo que você não deva tomar antibiótico. Às vezes é preciso sim. Mas esquece de comer couve, que tá na tua casa. E sabe o que foi constatado também? Que mesmo após ferver, ela permanece melhor ainda. É igual o tomate. O tomate, quando você esquenta, ele fica melhor ainda. Tem alimento, quando você esquenta, eles ficam com menos propriedades nutricionais. Outros melhoram. Caso a couve e o tomate, por exemplo. E o segundo alimento ótimo pra tua imunidade é o brócolis. Brócolis tem tudo. Quando alguém me pergunta assim... Daí, qual alimento que tem ferro? Eu digo... Brócolis. Qual alimento que tem zinco? Brócolis. Mas qual alimento que tem cálcio? Brócolis. Brócolis tem tudo. Então, se você não sabe o que tem em alguma coisa, diz brócolis. Agora, preste atenção que pra explicar o brócolis, eu preciso explicar uma coisa. O nosso intestino é o que nos separa do meio contaminado externo. O intestino nos separa. Então, todos os poluentes, os tóxicos que existem fora, entram através do nosso corpo. E o intestino é o que separa, através da membrana epitelial do intestino. Ou seja, as células de dentro do intestino são uma barreira. Uma barreira intestinal contra essas toxinas e contra as bactérias. Só que essa barreira não pode ser muito grossa. Porque se ela for muito grossa, o intestino não absorve os nutrientes. Então, ela é mais ou menos da espessura de um papel. Pra você ter uma ideia de como é grande essa área, essa área equivale a mais ou menos 185 metros quadrados. Ou seja, um apartamento de luxo grande. Agora, essa barreira intestinal fina, ela tem um soldadinho que conserta e que tá lá todo o tempo cuidando dessa barreira. E também é um glóbulo branco, uma célula de defesa. Mas esse soldadinho que conserta essa barreira, ele precisa de um alimento. Imagine que um pedreiro precisa comer da tua casa todo dia. Imagine que a empregada doméstica da tua casa precisa comer. Então, esse soldadinho que conserta o intestino, esse glóbulo branco, precisa de comida também. E onde é que tá a comida desse soldadinho, hein? Pro brócolis. Além disso, o brócolis e o couve são como se fosse a sirene pra chamar todos os soldados lá pro intestino, pra defender nosso corpo. Tá, 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 tá. Eu sou ruim de corneta. Aí, quando a gente não come esses alimentos, nosso sistema de defesa fica meio que lerdo. E aí, nós vamos nos tornando vulneráveis às doenças. Esses alimentos nos protegem contra doenças externas, contra bactérias, contra vírus, contra micoses, contra poluentes, fumaça de cigarro, fumaça de fábrica, fumaça de fritura. Aquele cheiro que vem da gasolina, que você tá ali no posto de gasolina. Nos protege contra leite de caixa e venenos, de vários outros venenos. Dos embutidos e veneno mesmo. Veneno que você bota em barco, em marco. Veneno que você bota em barata, por exemplo, que não deveria botar. E o terceiro alimento que você pode ver num vídeo que vai ficar aqui depois, é a maçã. Maçã. A maçã tem ácido málico. E os cientistas descobriram que basta que você coma três maçãs por dia pra você ter uma imunidade Power Ranger. Pra você ter ideia, quando se usa o HCG pra tratar pessoas que querem emagrecer, quando a pessoa não emagrece, você faz maçã um dia só de maçã, chamado Apple Day. E naquele dia a pessoa fica até mais saudável. Então a maçã é muito importante. A maçã é usada, por exemplo, você pode ver depois nos nossos vídeos, pra limpar o fígado e a vesícula biliar. E o quarto alimento é aquele que você não gosta muitas vezes e que você fica com um bafo podre quando come, que é a cebola roxa. Meu pai gostava muito de cebola roxa. Meu Deus do céu, era muito fedorento quando ele comia cebola roxa. E basta uma colher de sopa de cebola roxa por dia. Todos esses quatro alimentos, couve, brócolis, maçã e cebola roxa vão te fazer ficar mais forte em relação à imunidade. A grande questão é que o uso desses alimentos não pode ser hoje, depois sexta-feira, depois domingo. Não, é diário. Você tem que colocar esses alimentos todo dia na tua rotina. Porque as pesquisas mostram que esses alimentos, eles não tem efeito cumulativo. É todo dia, você tem que estar comendo todo dia. Sabe outras duas coisas que você precisa fazer? Adquiri o nosso kit da Ian Siebra. São sete books. Estão na descrição desse vídeo. E você que é de Fortaleza, não pode deixar de ir para o nosso evento. Viva com saúde, viva com paixão. Dia 13 de julho também. O link está na descrição desse vídeo. Gostaria de saber de vocês quais desses quatro alimentos você come no dia a dia. Escreve aqui embaixo. E viva com saúde, viva com paixão. Deus no coração. Deus no coração.